Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 em Thaílande, Bangkok, Anpan. Muito bem. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? 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 J.P.A.R. Vanal e na Svãn Polis te su CNN Report Kim Chang te 263-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-3-3-4-3-3-3-4-3-3-3-3-3-4-3-2-3-4-3-5-3-3-4-3-3-3-4-3-3-3-3-4-3-4-3-4-4-2-1-1-2-3-3-5-4-3-3-4-3-4-4-3-3-4-4-4-2-4-0. E aí 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 E aí